Vou seguir campo de batalha sem trava, evita falha, o que marca nessa guerrilha não que pensa isso em que fala Bandido mas não vilão, sanguinário e disposição, armamento aqui não falta Tinta sobre papel do bom, um país insano, mente aberta tramando um plano Clique-clique, bolado, soldado, engatilhando e não se mexe, só de longe já vou te ganhando Agora é o rap crioulo, entrou no game e vai ficando, sem massagem pra você neguinho Sem esquema, sei que tenta, mas o baque é forte, não aguenta, se apresenta em campo e comete O delito não representa, raio, nigga, peril, viu e sempre atento Nunca pensando alto, eventos e ventos que vem trazendo eventos a cada dia Precisa precisamente daquilo, fortificando a corrente que fica mais resistente Fica em corrida do nilo, é basicamente é isso Mas explicando a vocês que acham meio esquisito, vou repetir, mas de outra forma Fazendo história e memórias e refletindo as histórias, trajetos mil Só são loucos, refletem a glória, 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 glória Fazendo história e memórias e refletindo as histórias, trajetos mil Só são loucos, refletem a glória, 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 glória Assim que é, nego, pensamento vou e vou Firme e forte naquilo que fui que sou Desconfio de todos e todos e no tempo Só me lembro dos que não foram conventos mais reais Manos de muitos tempos atrás, sei que vem e vai mais Nesses daí eu não perderei jamais E retomando a tomada pra não perder a pegada Retrocenti nesse não quero que ocorra falhas A batalha é dura e foda, mas vou ter que travar A estrada é oleosa, mas não posso deslizar No que quero persisto, tenho que aguentar Anusiano, trajetos e glórias, tenho que conquistar Porque Deus está comigo e contra mim ninguém será Pelo certo é dito, não há de falhar Como contra a cultura, a lanterna pra cariar Contador de histórias, se quiser pode sentar Fazendo história e memórias e refletindo as histórias Trajetos mil, só são loucos, refletem a glória Glória, 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 glória Fazendo história e memórias e refletindo as histórias Trajetos mil, só são loucos, refletem a glória Glória, 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 glória Mas tudo vai, águas derramam, assim o céu que não cai Mas pra trás o que mudava era somente os papel Tempo moderno chegava, lanterno interno não falhava Se aproxima em escuridão, pra nós uma vela já bastava Incomodava demais, cada vez nós tinha mais Um lanterno, uma vela acesa, uma mente liberta pedindo de paz Fazendo história e memórias e refletindo as histórias Trajetos mil, só são loucos, refletem a glória Glória, 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 glória Fazendo história e memórias e refletindo as histórias Trajetos mil, só são loucos, refletem a glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Obrigado.